Hoje é dia de festa, a minha gatinha Luna faz hoje um aninho. Ela nasceu no dia 4 de 5 de 2020. Esta é a primeira foto quando ela chegou à minha casa. Esta foi a primeira brincadeira. Depois de tanto brincar e de se esconder com medo, começou a descansar e a ganhar segurança e começou a dormir no meu colo, junto às minhas pernas. E assim foi. Ganhámos logo uma grande cumplicidade. Ela dormia em todo o sítio onde eu estava. Ela dormia comigo na cama, eu adormecia com ela, dormíamos a cesta. O primeiro brinquedo que eu lhe fiz, ela fez uma festa enorme. Brincou horas e horas com esta caixinha cheia de bolas. Recortei uns buraquinhos e pus umas bolas de ping-pong que ela adorou. Brincava, brincava, brincou um dia inteiro com esta caixinha. Brincava, aqui continuamos com uma cumplicidade única, só nós as duas sabemos e sentimos. Ela sempre agarrada aos meus pés, aqui a dormir na sala, na janela da sala, enquanto eu escrevo no Diário da Gratidão. É uma grita, é uma fofinha. Tem orelhas cor-de-rosa, tem o nariz cor-de-rosa, os olhos mais carinhosos, mas com uma personalidade muito equilibrada. Muito mega, muito doce, mas também com uma personalidade vincada que o faz e o que quer e o que lhe apetece. Aqui vemos que ela realmente tem as urlinhas cor-de-rosa e o nariz cor-de-rosa, as patinhas por baixo são cor-de-rosa. Aqui são os sítios onde ela mais gosta de dormir. Gosta de estar na janela do quarto, na janela da cozinha, na janela do estúdio, nesta redezinha que eu lhe fiz debaixo da minha cadeira. Gosta de dormir nas caixinhas de cartão, os brinquedos preferidos dela são as caixas de cartão. Aqui ela brinca muito, foi também um dos brinquedos que ela adorou. A primeira visita ao veterinário, que foi muito estranho para ela, foi assustador, mas tudo correu bem no final. Aqui, ela na floresta, as primeiras vezes que ela foi à floresta, adorou. Sempre muito assustada, mas ao mesmo tempo contente e feliz na natureza, mas sempre com os olhos muito abertos, muito regalados, sempre com medo. É normal, eram os primeiros dias que ela saiu à rua para ir para a floresta. Aqui subiu pela primeira vez a um tronco de uma árvore. Aqui foi mesmo o primeiro dia que ela saiu à rua de Trela. É um jardim perto de casa. Começou a comer dente de leão. Ela adora comer a erva dente de leão. Aqui também é perto de casa. Foi nos dois, três dias seguintes. Ela veio passear connosco também aqui perto de casa. É o caminho em direção à floresta. Aqui também, ela é muito pequenina. Assustava-se, queria colo. Pedia mesmo colo. Aqui é a nossa complicidade na natureza, é sempre assim. E ela acaba por subir do meu ombro para cima dos ramos das árvores. É espetacular, é incrível. A sensação que ela tem quando está na natureza. Está com todas as atenções que as orelhas... As orelhas de ela parecem uns radares a rodar para todo o lado. Aqui estava a beber a aguinha na minha mão. Aqui estávamos num lago. Esta zona é fantástica da floresta. É fantástica esta zona. Ela adora ir ali. Tem medo, mas ao mesmo tempo arrisca ir molhar a patinha na água. Aqui na mochila, na bicicleta. Uma das terceiras vezes que ela subiu uma árvore. E depois não estava a conseguir tirá-la. Ela queria subir mais e mais e mais. Entretanto, consegui chamá-la e ela lá veio para o meu ombro. E saiu da árvore. Mas estava um pouco difícil. Ela queria estar e porque queria estar na árvore a subir cada vez mais. Foi lindo este dia. Maravilhoso. Nunca mais vou esquecer. Foi um dia fantástico. Aqui foi a primeira vez que lhe vestimos roupinhas. Ela não gostou muito. Não andava. Tombava para o lado. Aqui esta foto é das mais charmosas que ela tem. Adoro. Este dia foi fantástico. Ela na floresta com o fatinho rosa. Aqui foi a primeira vez que ela andou na bicicleta. Ela chorava muito, ou seja, meava, 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 mas já se habituou. E agora adoro andar de bicicleta ou na mochila. Adoro. Aqui foi no dia de Natal, quando subimos às montanhas e tirámos uma foto com ela. Foi espetacular. Estava muito frio e de neve. Aqui foi a segunda vez que ela foi ao veterinário, que era para fazer a castração. Aqui foi quando ela foi castrada, no dia que chegou a casa. Andei sempre com ela ao colo, ver se adormecia. O terceiro dia que ela foi ao veterinário para tirar os pontos. E aqui as brincadeiras que ela sempre faz. Apanha travessas em cima da mesa, lavadas, não é? Ainda bem que são lavadas. E coloca-se lá dentro. Mas fica maravilhosa, muito engraçada. E são momentos lindos que nós apanhamos e fotografamos. Parabéns, Luna. E obrigada, gratidão, por tu nos ter escolhido. Sim, escolheste a mim e ao papá. Sim, és a nossa filhota de quatro patas. Estou imensamente grata por tu nos ter escolhido. Tu é que nos adotaste. Agradeço a Deus e ao Universo por te ter colocado nas nossas vidas. Tens sido a nossa bênção nesta quarentena. E peço a Deus que possas continuar a ser uma bênção para nós. E uma alegria. E que nos ame e que nos acaricies como tens sido sempre. Tens uma personalidade equilibrada. És mega doce, mas também rebelde. E gostas das coisas ao teu jeito. Amamos de coração. Obrigada por tudo, minha linda. Minha querida, amamos-te hoje e sempre. E desejo e espero que possamos viver muitos e muitos anos felizes. Beijinhos do papai e da mamã. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto